Olha, a minha experiência aqui com a máquina foi bastante gratificante, animada e um pouco tensa, porque foi a primeira vez que eu estava sendo monitorado por uma máquina, acho que eu tive que usar a verdade, fui franco, direto e aberto com a máquina e a minha experiência foi muito boa. E espero voltar, gostei muito. Agora ela assusta um pouco, né, quando aperta o botão, quando puxa a alavanca, quando vem alguma coisa para dizer ali, tu tem que mandar na lata sem titubear.